E aí? Fala, o que ela disse? Eu tive alta. Sério? Meu Deus, isso é ótimo! É, e ela falou que eu posso parar de tomar as medicações, as sessões foram suspensas e que eu evolui muito. Eu tô muito orgulhoso de você, viu? Eu venci a depressão. É, claro que é uma luta diária, né? Mas... Eu tô muito motivado. Fazer a terapia pra mim foi incrível. Ah, eu também já fiz terapia um tempinho atrás. E olha, eu vou te falar, eu voltaria a fazer assim sem nenhum motivo aparente, tá? Faz total diferença. É, eu já passei por tanta situação, né? Eu fiquei deprimido e tudo mais. Quando a gente se desentendia, então... Não, não toca nesse assunto, porque... Porque eu fico me sentindo culpado, né, Rodrigo? Não, você não tem culpa. Toda a situação familiar e tudo mais acabou agravando muito. Mas o importante é que a gente tá aqui e a gente tá bem. É. E pra comemorar? A gente pode fazer algo especial no fim de semana. O que que você acha? Pode ser. O que acha de uma praia? Boa ideia. Daí você estreia essa sunga linda maravilhosa que eu te dei. Você sempre querendo aproveitar o meu corpinho, né? Ah, até parece que você não gosta, né? Eu amo. Você tem me motivado muito. Eu tenho muito pra te agradecer, Paulo. Pela sua paciência. Difícil é. Mas quando você gosta de alguém, tudo sempre dá certo no final. Aí eu pensei... Fiz tanta coisa ruim, né? Fiz tanta coisa ruim, né? Amém. Como assim? Quem tá atrás de você? Bom história. Tá, calma, respira. Explica isso direito. Eu tava ficando com uma pessoa e... Parecia um cara e ficou implicando com a gente. Aí quando eu saí, ele começou a me perseguir. Nossa, cara, eu me revolto com esses idiotas que acham que pode perseguir a gente. A gente? Ah, eu também sou gay. Olha, você não precisa ficar falando pessoas, tá? Pode falar que tava com cara, tá tudo bem. Como que você consegue ser tão... Ah, cara, eu só vivo a minha vida, sabe? Eu não fico me preocupando muito com o que as pessoas pensam ou falam de mim. A minha real vontade é de arrebentar a cara desses idiotas que acham que pode respeitar alguém. É, você tá certo. Espero que um dia eu chegue lá. Bem, mas agora eu preciso ir. E... obrigado pela força. Olha, vai dar tudo certo. Tá bom? Aliás, você não me disse seu nome. Rodrigo. Tá. Você não perguntou. Mas o meu é Pablo. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Obrigado, viu? Por aceitar meu convite. Eu não esperava. Mas eu fiquei feliz. Assim que é bom. Né? Sei lá, a gente pode comer um hambúrguer, uma pizza... O que você prefere? Por mim, tanto faz. Eu só tô... um pouco nervoso. Uxi, por quê? Ah... encontros assim, ao ar livre... Ainda são meio complicados pra mim. É, o importante é lembrar de tudo como lição, né? Exatamente. Eu tive muito medo de uma recaída, sabe? Mas... até que agora falar e lembrar é bem mais tranquilo. É isso aí. Positividade. Mas agora eu tenho uma surpresa pra você. O que é? Chocolate? Algum doce gostoso? Olha, sinto te decepcionar, lindo, mas não é nada de comer, tá? O que é, então? É que hoje mais cedo eu fiz a minha matrícula na faculdade. Eu decidi fazer psicologia. Você acabou me inspirando muito. É que acompanhando todo o seu processo de perto eu descobri que... De fato eu vou amar fazer isso a vida toda. Nossa... Fiquei até sem palavras agora. Saber que eu faço parte de um momento tão importante assim da sua vida. Ah, cara... Se eu conseguir ajudar nem que seja 1% das pessoas nessa vida fazendo algo que eu amo... Eu já vou estar feliz demais. Foi lindo ver sua transformação, amor. Sabe que eu também tenho muito orgulho de mim? Eu também preciso pensar agora o que eu vou fazer na minha vida, né? Olha, eu acho que você não tem que ficar tão preocupado com isso agora, Rodrigo. Eu digo porque... Olha pra mim. Só agora, depois de mó tempão que eu fui descobrir de fato o que eu quero fazer pra vida. É, mas a vida fica pressionando a gente, né? E esse era outro embate com a minha mãe. É que às vezes a família acaba sendo um pouco tóxica, né? Com a gente. Acaba atrapalhando o nosso crescimento pessoal. Eu digo porque são tantas coisas lindas, bonitas e legais que a gente viveria se não fosse essas cobranças, sabe? É muita pressão. E olha que eu sempre tive minha família do meu lado. É, pois é. O ambiente familiar diz muito como a gente vai crescer, né? O estrago que a minha família fez na minha vida, né? Eu só senti agora, quando eu crescer. Eu acho que a gente tem que mudar de assunto. Também acho. Por que que você não vem cá e me dá aquele beijo que só você sabe dar? É esse aqui. É esse aqui. Olha, se não fosse essa ideia maluca que a gente tem de querer ficar se pegando em tudo que é lugar, nós seremos cidadãos exemplares. É roubo, né? Olha, mas dessa forma a gente vai acabar sendo preso, né? Cê sabe, né? E será que é bom transar na cadeia? Para. Quero saber disso não. É o que a gente já fez na rua, na chuva, no mato. Tem que variar o espaço de vez em quando, né? A gente pode experimentar, né? Mas aí eu vou ficar com medo de ser preso. É, acho que a gente tem que se segurar um pouco, realmente. A gente parece dois adolescentes. Fabe que eu amo esse sujeito. A forma com que você vive. Ao mesmo tempo que a gente busca tanta maturidade, a gente tem um jeito tão imaturo, tão impulsivo, né? É que sua vida é muito mais engraçada comigo. É. Pode falar. Eu te faço rir. Meu bobo da corte. Ah, obrigado por isso. Tô brincando. Vamos entrar, vamos. Tem tanta coisa pra fazer ainda. Vamos. Então, só deixa eu te falar uma coisa antes. É que tudo que você viveu, Rodrigo, faz parte sim do seu passado. Mas o passado não é um lugar que você tem que morar, tá? A gente é o presente. O que tá aqui agora. Parabéns, viu? Pela sua transformação. Seu apoio foi fundamental pra minha recuperação. Não. Eu posso sim ter te ajudado. Mas tudo isso é resultado do seu esforço. E eu tenho orgulho pra caramba disso. Tá. Vem cá. Eu tava compondo uma música. E eu quero que você ouça. Sério? Com você. Com você. Com o marido. O céu mais colorido. Pra gente entrevistar. Com o marido. 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 ser feliz e é com você que eu quero ir pra bem longe disso aqui bom que massa você nunca tinha tocado pra mim antes claro que já eu não tô falando nesse sentido aí não, tá? mas o que é bom é voltando pro lance da música eu tô pensando em lançar uns vídeos na internet voltar pra produzir algum conteúdo, sabe? mostrar mais eu te apoio pra caramba você sabe disso você é o primeiro a assistir certeza olha essa vista muito linda aqui que lugar maravilhoso ah, eu nunca tinha vindo aqui acredita? sério, desde que eu mudei pra cá eu nunca conheci lugares assim ansiedade quantas histórias a gente já viveu, né? é mais importante do que a gente já viveu é o que vem por aí tenho muito orgulho do que a gente tá construindo sabe? sou muito feliz por ter você aqui do meu lado eu te amo sabido eu te amo 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 eu te amo